E é assim que você faz para pagar com cartão de crédito na Shopee. Então, para começar, o que você precisa fazer é, primeiramente, acessar aqui o aplicativo da Shopee no seu dispositivo. Então, já estou com o aplicativo aberto na tela inicial. E para você pagar aí com cartão de crédito, né, você precisa cadastrar aí esse cartão. Então, aí você tem duas formas de cadastrar o cartão. Você pode selecionar aqui o seu perfil do lado direito e fazer esse cadastramento aqui. E o seu cartão já fica salvo aí no aplicativo para compras futuras. Ou você pode fazer esse cadastramento aí ao finalizar aqui a sua compra, tá? Então, se você quiser fazer esse cadastramento aqui antes de começar a sua compra, é só você procurar um vídeo no canal. Hoje eu te ensinei esse processo também de como você cadastra o seu cartão dentro aqui do aplicativo. Eu vou te mostrar hoje aqui uma forma mais fácil, que é você fazer esse cadastramento quando você for finalizar a sua compra. Então, você vai adicionar todos os produtos aí que você quer comprar no carrinho. E vai clicar sobre o seu carrinho aí, né, para a gente finalizar essa compra. Então, eu vou acessar aqui o meu carrinho do lado direito na parte de cima. Já aparece aqui todos os produtos que eu quero comprar. E vou selecionar aqui o botão Continuar agora. Então, eu já vou vir aqui para a tela final, onde já aparece aqui o meu endereço de entrega. Aqui tem alguns pedidos, né, que eu fiz no caso aqui todos os produtos que eu adicionei. E tem aqui um cupom da loja também que eu já adicionei. Aqui na parte de baixo tem outras informações, né. Aqui mostra a questão do envio, eu posso mandar mensagem para o vendedor. Tem outras informações aqui que eu preciso de preencher aqui. Então, eu vou colocar aqui o CPF, vou colocar aqui também um cupom para conseguir esse frete grátis. E aqui já consegui também tirar aqui o valor do frete. Agora aqui na parte de baixo, a gente vai selecionar a opção Método de Pagamento. Então, eu clico aqui nesse botão, vai aparecer aqui as formas de pagamento disponíveis aqui no aplicativo. Eu vou clicar na opção Cartão de Crédito. Eu já tinha cadastrado aqui um cartão de crédito no aplicativo, tá? Antes de fazer essa compra. Agora, se você não tiver cadastrado, vai aparecer a opção Cartão de Crédito. Cartão de Crédito novo, né, no caso. Você vai selecionar e vai carregar aqui em alguns segundos a página onde você vai preencher aqui os dados desse cartão que você quer cadastrar aqui dentro do aplicativo. Então, aqui já abriu para mim, né. Eu tenho que colocar aqui as informações do cartão, né. Me atentar aqui para colocar tudo corretamente. Aqui na parte de baixo tem outras informações aqui. Então, você preenche tudo aqui e clica no botão Enviar aqui na parte de baixo. Clicou no botão Enviar, o seu cartão vai aparecer aqui nessa tela anterior para você. E você vai clicar aqui sobre ele agora. Então, quando você seleciona aqui, ó, vai abrir para você as formas de parcelamento disponíveis, tá? Então, aqui eu posso parcelar esse produto de até 12 vezes. Mas nota aqui, quanto mais você, quanto mais parcelas você coloca, maior fica aqui os juros, né. Então, aqui nesse caso, com esse valor, eu só consigo fazer essa compra de uma vez sem juros. Eu vou selecionar essa opção e vou clicar aqui no botão Confirmar, tá? Você toca aqui na opção que for melhor para você. Eu seleciono Confirmar, eu venho aqui para a tela anterior, né, que é a tela de finalização da compra aqui. Lembrando aqui que você precisa se atentar à questão do endereço para não ter problemas aqui com a sua entrega. Então, você vai conferir os produtos direitinho, preencher todas as informações obrigatórias aqui, né, que você precisa preencher antes de finalizar a sua compra. Então, se atenta aqui a tudo direitinho, depois clica na opção Fazer Pedido. Aqui no cartão de crédito, provavelmente, quando você clicar aqui em Fazer Pedido, ele vai pedir novamente para você confirmar aquele código CVV, né, que são aqueles números lá para você realizar que compra online. Então, você clica em Fazer Pedido, confirma aí esse código do seu cartão para você confirmar aqui o pagamento da sua compra no aplicativo e a sua compra ser confirmada. E aí E aí